Aloares, vou falar pra você, o meu carro é flex e eu tô colocando só álcool, mas álcool também ele acaba sendo pressionado aí com a alta do combustível, com a alta da gasolina, né? E eu tô como igual o Zeca, cinquentinha comigo não, é 10 mesmo, de 10 em 10, só que 10 reais quase não dá pra andar, né? Porque meu outro trabalho é em Aparecida de Goiânia. Eu tô aqui com o Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, e ele vai explicar pra gente por que mais um aumento no preço da gasolina, mais um reajuste, é o sexto reajuste, Aloares. Desde o início do ano, esse posto aqui, inclusive, que a gente tá agora, o preço da gasolina tá 6 reais e 29 centavos, 6 reais e 29 o litro da gasolina. Márcio, qual que é a explicação pra mais um aumento, sexto aumento no ano? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que nos assistem. Mais um aumento, justificado pela Petrobras, em função do aumento do petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar, que também aumentou nos últimos dias. É isso aí, e a Petrobras seguindo a política dela, de nivelar o preço do mercado interno ao mercado internacional. Agora, esse posto aqui, ele já repassou. Esses 6,3% lá nas refenarias já tá repassando aqui pro consumidor. Mas tem alguns postos, inclusive, Aloares, a gente vindo pra cá, tem alguns postos que ainda estão abaixo dos 6 reais. Ou seja, o consumidor tem que correr porque eles podem se reajustar até hoje à noite, por exemplo, uma vez que esse reajuste foi anunciado ontem, né? É, a decisão do repasse é do cada proprietário de posto. Ele que decide quando, quanto e quando, e o valor que ele vai repassar pro consumidor. E isso pode acontecer a qualquer momento, né? Esse posto, por exemplo, já repassou, mas a maioria que eu vi na cidade ainda não repassou. Então, o consumidor deve, com certeza, aproveitar e pesquisar, porque existe grande diferença hoje nos postos de Goiânia. Agora, então, eu e Zeca vamos encher o tanque, viu, Zeca, porque vai ficar mais caro. Agora, o diesel também teve reajuste, né, Márcio? É, o reajuste do diesel, né, apesar de todo reajuste pra cima ser ruim, mas o do diesel é mais preocupante, porque ele impacta de forma direta toda a economia, né? Porque todos os produtos que a gente consome no dia a dia dependem do preço do diesel, dependem do transporte rodoviário, e o diesel influencia bastante nisso. Então, ele vai impactar indiretamente em todos os demais produtos consumidos. O Márcio tá falando isso, desse impacto, porque os fretes hoje, né, os caminhoneiros, eles utilizam diesel, então, impacta, sim, nesse preço do frete, né, Márcio? Com certeza, e o frete rodoviário é o que transporta, basicamente, todos os nossos produtos, toda a nossa economia movida pelo diesel, né? Te agradeço pela sua participação aqui, Márcio. Eu vou pedir pro Márcio entregar o microfone aqui, já foi tudo higienizado, porque a gente vai falar agora com o economista Adriano Paranaíba. Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E eu quero falar com você sobre o reajuste do gás de cozinha, que mais um reajuste, a gente teve um aumento no dia 11 de junho, agora mais um. O preço do gás tá chegando aí a mais de 100 reais, 105 reais a gente tá encontrando. O que a gente faz, Adriano, com tantos reajustes, qual que é a dica que a gente pode dar pra esse consumidor aí, porque carne tá caro, o preço do alimento tá caro, agora a gente tá vendo aí que o frete tá caro, vai impactar em todos os alimentos, agora o gás de cozinha. Boa tarde pro senhor. É, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aqui na TV Record, tá acompanhando. O gás é mais preocupante, porque o que acontece? É um erro estratégico da Petrobras, porque ela indexa, ou seja, ela nivela o preço do gás, que é comercializado no Brasil, no petróleo, ela comete um erro, ela deveria indexar o preço, né, do mesmo jeito que foi muito bem falado, que os reajustes da gasolina, do diesel, são pra acompanhar o preço do mercado internacional do petróleo, o gás de cozinha, o gás, o GLP, seja qual for o líquido efeito, ele deveria acompanhar o mercado internacional dele, e não ser atrelado ao preço do petróleo, ou seja, um produto que poderia estar sendo usado pra substituir, ele acaba atrapalhando o mercado. Então, infelizmente, as pessoas não têm muito o que fazer, fugir. Porque hoje, só ano passado que nós tivemos a aprovação de um marco regulatório pro gás no Brasil, então a gente vai demorar um tempo pra gente ter uma capilarização de oferta de gás no Brasil, pra pessoa poder escolher entre o botijão e o gás canalizado, ou outro tipo de gás, outro tipo de botijão. Então, só agora que a gente vai poder começar a construir isso no Brasil. Infelizmente, as pessoas vão ficar refém. E não adianta parar de fazer comida em casa pra economizar o gás, porque o restaurante também usa o gás pra fazer a alimentação. Então, é uma conta que não tem como o consumidor fugir. A gente, então, fica refém desse tipo de situação, né, Olores? Fica refém. A gente tem aumento aí em tantas áreas na alimentação, agora no gás de cozinha, no preço dos combustíveis, não tem o que fazer, né, Olores? Porque o preço, o valor, na verdade, do salário que a gente recebe, do salário mínimo, continua, né, do mesmo jeito. Volto com você.